Você já parou para pensar a responsabilidade que é dirigir um veículo? Guiar de forma irresponsável pode causar danos irreparáveis, como o fim da sua vida ou de alguém próximo a você. Por isso, respeitar o Código de Trânsito é mais do que uma obrigação, é uma forma de garantir a segurança de todos e evitar acidentes. Um ponto importante das regras de trânsito é a circulação próxima à ferrovia. Segundo o Código de Trânsito, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é infração gravíssima e passível de multa. Respeite o Código e siga as dicas de prevenção a acidentes. Antes de atravessar, pare, olhe e escute. Se ouvir a buzina, é sinal de que o trem já vai passar. Lembre-se de que no cruzamento da ferrovia com rodovias, ruas e avenidas, a preferência é sempre do trem. Atravesse nas passagens em nível, que são locais seguros e sinalizados. A Cruz de Santo André é a referência de sinalização em cruzamentos. Usar o celular enquanto dirige pode ser fatal. Uma simples distração ao olhar um e-mail ou mensagem pode fazer com que o motorista avance a linha férrea enquanto o trem está passando. Por isso, ao dirigir, segure a ansiedade e utilize o celular apenas quando estiver estacionado. Atravessar a passagem em nível com vidros fechados e som alto pode te impedir de ouvir o trem chegando. Fique atento! Álcool e direção não combinam, mas essa prática continua acontecendo. O risco de atravessar a linha férrea bêbado é imensamente maior, já que o motorista está sem sua noção normal de espaço e de tempo. A falta do uso do cinto de segurança é imprudente e pode colocar a sua vida e a dos demais ocupantes em risco. Por menor que seja o trajeto, nunca deixe de usar o cinto e oriente todos dentro do veículo. Essa é uma campanha da VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica e do Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul. VLI. Com você, criamos valor. Apoio. Sindicato dos proprietários de centros de formação de condutores.